Grava, grava o cara, grava, gravava o outro gravando o Caio. Fudição do Cerrado, tem que ter um caminhão porque o cara não quer ir com o cair aqui dentro, né? Bota aí, só pra tentar. Fudição foi na hora que ele bateu ali pra acordar, não é isso, que ninguém acordou. O Caio roncando e eu do lado não queria acordar também, foi uma perda. Ó, noiva de branco. O Caio ronca também? Não. Não, não ronca. Não. Caio não ronca. Tem ronca também? Ah, não, não é. É, eu não. Eu nem durmo. Eu nem durmo, louco. Não ronca. Quem é que tá nesse caminhão? Já empurramos, já dá o saci já. Ai, 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 ai. Eu dei. Olha que é que ele vai sair. Aí fiz essa pequinha rapd coisarada e um monte de gente ainda tá jantando. Ele foi primeiro e depois eu fiz também. E agora tem um monte, já. Tem. Rápido coisarada Era só pegar A empilhadeira e puxar pra cá Aí ó, agora sai Tem um canal também Aí sabe Aí sabe, né Não vai sair Se não tirar aquele caminhão lá Não sai, ó Não sei se sai Não vai sair assim Será que aquele lá não vai pra lá? Vem cá, não vai sair Não vai sair Não vai, não vai, não vai Dá pra puxar um 10zinho lá, tio Puxar um 10zinho Pera aí que ele vai Pera aí que ele vai tirar Ô bolacha, vai só pra ser caminhado com o cara dele em ti Ô bolacha, tem que puxar pra ser caminhado com o cara dele em ti Não é carretta, é meio tronquinho É Esse carro é igual a sua apelinha, cara Oi, ó carretta, ô Pezinha da Clemba Tu é dois Aí zelinho É É É É É É É É O que é que o Vini faz para parar o caminhão mesmo? O Vini, o Vini? O Vini, o Vini, o Vini, o Vini? O Vini, o Vini? O Vini, o Vini! O Vini, o Vini! Tchau! Tchau, obrigado! Firmar o balanço também para ele não ficar bravo, né? olha 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 o sneaker olha o tindinho olha só polícia já era vamos pegar também bora, bora, bora comer o açaí bora olha como é que está o nível da segunda-feira descarregando agora no finalzinho da tarde daí eu e o pai vamos carregar amanhã acho que é amanhã lá em Montenor para carregar as caixas para ir embora e aí temos aqui eu, Ambev, Cezinha, Lili, Corucaga já temos tudo ruim o que vocês acham desse chinelo aqui, ó não, se fosse no meu pé era mas olha só no pé de quem que é no pé do Ambev um chinelo remendado um chinelo remendado com grampo e se ele não pagar não ele só vai montar sem chinelo é, ó ali, ó foi, deixa eu ver dois cinco cinco cinco, seis, sete sete grampinhos três reine que paga tudo tu é doida seis sais é tio, só meteu o pé